Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Nosso canal que sempre tá trazendo aí vídeos de novidade de Free Fire E agora também, cara, também voltando aí um pouco pra trazer aí, né Algumas novidades em relação a produtos relacionados a Free Fire, tá? Por enquanto ainda não fecho nenhuma parceria com ninguém, com nenhuma loja, nem nada Mas eu já resolvi trazer um por conta própria O que eu tô falando é disso aqui, ó, cara Deixa eu mostrar aqui pra vocês É o tal de Game Handler, né? É uma coisinha bem simples, cara, baratinho Isso aqui me custou 20 reais aqui na minha cidade, entendeu? Ele é pra você adaptar o celular aqui dentro, ó Você tá vendo aqui, ó Você coloca o celular dentro dele, tá? E a gente vai tá fazendo aqui um unboxing rapidinho E vamos testar ele no Free Fire e ver como é que ele se comporta, tá? Então eu já vou abrir aqui na frente que dá a câmera já pra vocês verem, ó Aqui tem só escrito aqui, ó Mostrando aqui como que ele é Não sei se vai pegar legal aí Porque eu tô gravando com a câmera frontal do celular Pra poder tá vendo aqui as coisas, belezinha, ver como que tá, né? E aqui atrás, ó Só as especificações Ele pega vários tipos de celular Esse aqui foi o preço R$19,90, né? Ele pega vários tipos de celular Tá com vários tamanhos Ele é adaptável Vamos abrir aqui, ó Ele já tá aberto, né? Que eu já abri pra ver se tá ok, né? Então tá aqui, ó Ele só vem isso, mano Não vem manual, não vem nada A caixinha limpa só é ele aqui Deixa eu pôr pra cá Ó O plásticozinho E ele é isso aqui Isso aqui que é a peça Então ele é assim, ó Simplesinho Ele tem aqui uns parafusinhos que vem aqui Dentro aqui, ó Não sei se vai pegar aí Acho que não vai pegar não Por causa da claridade Esse parafuso E ele, como eu disse Ele aumenta de tamanho, ó Tá vendo aqui, ó Ele aumenta assim o tamanho Então pra se adaptar A vários tipos de celulares Tá legal? Ó Bem simples Não é nada elétrico Ele também tem esse detalhe aqui, ó Pra você poder colocar No celular Deixa eu só mostrar pra vocês, ó Ele vai encaixar aqui dentro Dessa forma, tá vendo? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó Dentro no adaptador Beleza? Como ele é bem aberto aqui atrás Quer dizer que não vai esquentar muito o celular Outra coisa que eu achei muito bacana nisso aqui É que ele tem as aberturas laterais aqui, ó Onde você pode colocar aqui, ó O fone de ouvido O cabo do carregador, tá? Tudo aqui, ó E aqui do outro lado também Caso o seu seja desse lado, desse Vamos supor que a sua saída de som Seja em cima Que nem a do meu J7 Esse que eu tô usando pra gravar A saída de som dele é aqui em cima Então ele, às vezes, atrapalha Porque você fica segurando aqui o celular Fica tampando E desse jeito aqui, não Você vai poder usar Belezinha aqui, ó Tá? Já tá aqui com o free fire aberto Tá? Então ele é bem sim Ele é rígido Tá? Ele é bem rígido Ele não é macio assim É um... Dá uma pegada boa, mano Dá uma pegada boa Então pra isso Agora eu vou entrar aqui em uma partida Beleza Então, aí com isso, ó Você não fica com a mão muito presa Você pode se movimentar aqui, ó Tá bom? Ó, correr Pular Vamos pegar aquela árvore Aqui Será que vai dar tempo? Ó, deu tempo Deu não Deu tempo não Eu não sei se tá pegando legal aí Cara, eu vou ter que ficar em pé aqui mesmo Pra mostrar melhor pra você Deixa eu chegar mais pra cá Deixa eu deixar assim Assim, aí Aí eu acho que vai pegar legal Ó, como eu disse Não influenciando o volume Aqui eu posso aumentar aqui o volume Deixa eu pôr o volume no máximo aqui Pra poder A gente escutar Porque não Como esse alto-falante desse aqui Que é o J7 Metal O alto-falante dele é aqui atrás Não atrapalha eu segurar aqui, ó Não tampa o som dele, tá? Então essa é uma das vantagens Que eu achei disso aqui E melhora a jogabilidade? Eu particularmente Acho que melhorou bastante, tá? Então vamos lá, ó Que aí eu fico livre aqui, ó A tela fica mais livre Ainda mais pra gente que joga Nesses celulares que tem essas bordas Então fica mais livre Vamos pular aqui Pular logo aqui na pack mesmo Só pra mostrar pra vocês Que tá dando de jogar legal aí Sem atrapalhar E dá uma pegada muito boa, cara Pra você jogar Caiu uns 4 aqui, eu acho Espero que não seja um player Porque eu não tenho o costume De jogar no celular, cara Eu sou emulador Olha lá, ó E é player, mano Correr aqui pra esse lado aqui Peguei um Uma bazucona aqui E ele tá lá em cima Vamos esperar ele lá em cima Toma Deixa eu mandar outro aqui Toma Opa Apertei Você queria aperter lá em cima Deixa eu correr aqui Espero que esteja pegando aí Na câmera, velho Porque eu tenho que ficar Olhando aqui pra tela Opa, mini 12 Nossa senhora O cara me pegou pelas costas, velho Eu nem vi Mas aí, galera, viu? Então o objetivo do vídeo Era só mostrar esse produto Game Handle Eu achei muito bacana Como diz aqui na tela Não precisa de bateria Se adapta a todos os modelos de celular Fácil instalação E o design ergonômico Ergonômico Show de bola Gostei Comenta aí se vocês já viram Comenta aí se vocês já viram Algum desses produtos Assim, se vocês usam Se já viram E se vocês querem ganhar também um Porque eu talvez vou sortear esse aqui Lá na minha live Na Nimo TV O link para a Nimo TV Está aí embaixo E o link para o meu canal secundário Onde eu faço o gameplay Estou fazendo o gameplay agora Todos os dias lá Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Comenta aí qualquer coisa aí pra gente Beleza? Então eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui! Fiquem todos com Deus 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri